A China anunciou a intenção de inspecionar 28 frigoríficos brasileiros, considerando a possível avaliação para exportação de carnes bovina, suína e também aves. A Administração Geral de Alfândegas da China conduzirá as vistorias virtuais a partir da próxima segunda-feira. A JBS terá 9 frigoríficos auditados, a Seara terá 2 e a Minerva 1, totalizando 20 plantas de carne bovina, 8 de carne de ave e 1 de carne suína. Até dezembro de 2023, o Brasil já contava com 93 frigoríficos habilitados para exportar para a China, enquanto outros 79 aguardam aprovação. Os principais estados produtores já iniciaram a colheita, fortalecendo a posição do Brasil como parceiro confiável no fornecimento de proteínas para o mercado chinês.